Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Wacky, mas se apresenta vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa guerra aqui que nós estávamos contra... Como é o nome desse cara aqui mesmo? Errutria. E-E-R-U-E-R-U-T-R-I-A. Na verdade, E-T-U-R-I-A. Ok, vamos derrubar esse cara aqui, nós estamos fazendo seis nesse forte agora. Eu mandei meus soldados virem pra cá. Esse cara, infelizmente, ele foi atacado por outros caras aqui também, o que significa que provavelmente não vou conseguir pegar todos os territórios deles. Eu quero ver o seguinte, essa província aqui é desses caras, também é, né? E ela está bem perto de Cártago aqui, talvez fosse uma província interessante de se ter ou não, né? Ok, vamos lá, vamos soltar aqui um pouquinho, deixar as coisas acontecerem. Eu quero... a gente já está vindo pegar esses soldados aqui, isso está tranquilo. O que que rolou? Onde foi essa batalha? Confesso que eu nem vi. Aparentemente aconteceu alguma batalha aqui, isso está ok. Outra coisa que eu estava dando uma olhada aqui é no meu on-rest, galera, e umas coisas me preocuparam. Principalmente nessa região aqui, o on-rest está bem alto e eu não consigo entender o porquê. A velocidade de promoção está descendo e diminuindo e tudo mais. Basicamente, a população está infeliz, tá? E eu queria entender o porquê que essa população está infeliz. A cultura dominante é não integrada. Bom, eu acho que isso aqui faz uma grande parte disso. Aqui a maior parte, galera, é Messapian, né? Se nós abrirmos o mapa cultural aqui, toda essa região é encontrada por eles. E essa província aqui e essa província, majoritariamente, são Messapians. Então, por isso que eu coloquei aqui a política de governo dessa região para ser a civilização de cultura, tá? Nós precisamos fazer isso. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ter problema ali. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Forse. Quero ouvir o forse. Eu acho que a resposta é não, para falar a verdade. Eu acho que esse for a mais que eu tenho, ele é importante. Onde vocês estão querendo comprar for? Não tem um for. O que vocês estão querendo fazer? Você quer importar for? Onde? De Lucânia. Lucânia deveria ser aqui. Certo? Cadê for? Eu não tenho for. De onde você tirou que eu tenho for? Não tem. What? Cara, como que esse cara... Ou é daqui, será? Lucânia. Que é essa região. Nessa região tem... Ah, aqui nessa região tem um for a mais. Na verdade, eu não quero. Eu não quero fazer isso. Eu queria muito saber como que eu proíbo a venda. De for. Deixa eu clicar com o botão direito aqui, será? Eu não quero criar uma rota. Eu quero não vender isso. Eu tenho uma rota livre aqui. Eu tenho uma rota livre. Em Campania. Campania. Nessa região, aparentemente, tem uma rota livre. Então, aqui, talvez fosse interessante... Quer saber? Eu acho que eu vou importar esse... Eu vou exportar esse for pra cá. Acho que faz sentido, eu acho. Não. Vou clicar aqui. Vou criar uma rota interna. Pra Campania. Isso deu o local tribesman lá. Então, daqui, eu estou vendendo for. E tá vindo pra cá. Então, agora, essa região deveria ser abastecida com for. Certo? Perfeito. Não necessariamente necessário, mas... Ok. Tudo bem. Só pra esses caras não ficarem mentindo mais no saco. Eu deveria mandar esse for, na verdade, pra cá. Pra essa região. Mas essa região não tem rota de comércio. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Interessante. Quem tá bem triste aqui? Tribesman, inclusive. É, de fato. Você precisa de for. Mas ninguém quer pegar for. Opa. Você tá importando grãos. Sendo que você não pode importar grãos. Faz sentido. Boa. Aí sim. Aí faz muito sentido, ok? Eu vou pegar esses caras aqui. Aparentemente, é uma vitória fácil. Nós flanqueamos eles aqui de qualquer forma e tudo mais. Então, ok. Didi. Vamos fazer essa cirja aqui rapidinho. Cid rápida. Cid feita. Perfeito. Vamos agora pra esse lugar aqui fazer essa cirja aqui de uma vez por todas. Mandei meus assados irem lá, mas eu sei que eles não vão obedecer. Obedecer. Obedecer é nova, né? Esse cara aqui, ele tá em guerra do meu lado. Não, ele tá numa guerra por conta dele, o que é ruim, certo? Eu vou vir pra cá e vou dividir meu exército. Parte pra cá e parte pra cá. Sim, essas coisas serão minhas. Cadê o split? Deixa eu estar aqui. Vou partir e vir pra cá. Queria que fosse igual Europa, galera, que dá pra deselect o último aqui pelo atalho. Esse lugar aqui ainda está sendo feito o Cid. Vai demorar um pouquinho. Nossa, o War Exaltion tá bem alta, né? Tá bem alta. Tem como eu pedir pra isso aqui diminuir de alguma forma? Tem como eu obrigar o War Exaltion a cair? A verdade religiosa tá ótima. Relicário? What? Tem cinco tesouros aqui? Tem isso, é? Tem isso, galera? Não sabia disso. Bem na hora. Uau! Uau! Estou impressionado. Muito legal. Muito legal essa parte do relicário aqui. Muito interessante. Beleza. Mas eu quero saber se tem algum jeito de eu clicar e diminuir o War Exaltion. Seria maravilhoso. O que você quer comprar? Sal. Ah, comprei. Vou vender sal. Vou usar uma grana. Esse cara fez Siege aqui. Eu tô fazendo Siege no restante desta região. Beleza. E agora você também pode ir. Você pode ir. Não consegui ir pra lá. Sério? Tá bom. Eu preciso que esse forte que caia pra eu conseguir fazer isso. Ô, filho da mãe. Pera. Pera, tem muito soldado ali. Inclusive, soldado inimigo, certo? Não, são mercenários só. Mas isso aqui é Etúria. Precisa de mais soldados ali. Vocês vêm pra cá. Beleza. Esse cara aqui. Cadê a Siege? Fica, mano. Por que essa Siege aqui não acontece? Ah, você não tá na guerra. Você é da outra nação. Sorry. Não tinha reparado nisso. Tá, beleza. Essa Siege aqui ainda tá indo. Fizemos a Siege finalmente. Vamos pegar a grana ali. Matar um pouquinho de população. É nóis. Vocês vêm também pra cá. Se esse cara chegar, nós vamos reunir os exércitos e atacar pra esse lado. Ah, o cara já gritou correndo, o que eu ia falar. Já correu gritando. Você. Nós vamos selecionar. Vou mandar você pra lá. Quantos caras tem aqui? 7,5. Beleza. Onde tá meu restante? O restante tá demorando. Pra saber. Manda todo mundo pra lá. Vem todo mundo pra lá que é mais seguro. 9,5 ali. Esse lugar aqui eu não consigo fazer Siege. Esse lugar aqui também é desse lugar. Então você é... Não é só essa. Não, tá correto. Eu consigo fazer Siege. Então vamos fazer. Ops. Tá bom. Uma guerra tranquila. Em teoria. Vou selecionar vocês. Vou deixar aqui. Vou selecionar vocês. Vocês fiquem aqui. Façam essa Siege aqui rapidinho. Jogo rápido. E aqui nós vamos fazer Siege. No último negócio. Se bem que... Talvez eu nem precise, né? Provavelmente eu consigo fazer paz aqui, galera. Eu não quero liberar nenhuma nação. Gostaria de pegar... O que é meu por direito. Por algum motivo eu não consigo pegar alguns territórios aqui. Províncias. Gosto. Gosto. Adoro. Maravilhoso. Bonito. Beleza. Esse lugar aqui em cima eu não consigo. Só porque eu não fiz Siege. Eu é que quero fazer Siege nesse lugar aqui, galera. Esse lugar aqui me parece um lugar interessante. Vamos fazer paz? Eu quero esse lugar aqui. Beleza. Então, ok. Eu consigo pegar tudo isso. Na verdade, minha expansão agressiva nem é tão grande. Eu achei que eu ia pegar mais expansão agressiva. Quanto que eu tenho nesse momento? O bastante. Eu acho que dá pra dar uma segurada. Só que daí eu vou ficar um tempo só cuidando com rebeldes. Isso é a grande verdade, tá? Vou ficar um belo tempo aqui cuidando de rebeldes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem mais estava na guerra, hein? Você que é essa nação aqui, beleza. Eu consigo fazer paz separado com você? Não, né? Não. Basicamente, a única coisa que eu posso exigir é paz em branco. Beleza. O outro cara que estava na guerra é você, que é uma nação aqui em cima também. What? Não. Porque é a mesma coisa, né? Não, de fato. Ah, você também. Esse cara aqui também está na guerra. Eu nem sei quem está na guerra comigo, galera. Por sério, né? Em teoria, eu deveria fazer sigil nesse lugar aqui também, que também deve ser um forte, né? Também é uma fortaleza aqui, ó. Bem nessa região. Agora, aí a questão. Quero eu fazer sigilinho? Eu acho que a resposta é não. Acho que eu realmente prefiro pegar somente esses lugares. Não dá pra pegar aqui, infelizmente. Não precisa estar ocupado pra fazer parte do Tratado de Paz, mas eu não tenho territórios pra ir pra lá. Essa região aqui eu não consigo pegar. Por algum motivo, tem que ser adjacente a uma costa. Sei lá, isso aqui é bug, né? Porque em teoria eu peguei isso aqui, então isso aqui eu deveria conseguir pegar. Deveria. Qual que é o nome desse lugar? Con... Concipri segundo. Vou ver nas províncias aqui. Ah, tem algumas... As províncias já estão. Deixa eu ordenar aqui pro nome, galera. Concipri não está aqui. Pelo menos eu não consigo ver. Eles estão fingindo que a província não existe. Ok. bom é tudo que eu podia pegar tá aí vamos fazer isso então mas eu consigo fazer com que esses caras sejam meus tributários aqui vai aumentar alguma coisa pera o ato e não peguei nada o nosso malo e pronto e os caras que também tá em guerra comigo pera galera um segundo eu não estou entendendo isso aqui só um segundo ok galera nós já estamos nessa guerra aqui mesmo tá então vamos fazer essas seis aqui de uma vez por todas os cara vem para cá você vai fazer seis no esporte e você vem para cá nem consigo ir para lá você vem para cá pronto espalhar esses caras aqui e fazer essas seis aqui de uma vez por todas se não me engano tem um não consigo ir lá né tudo bem vamos fazer essas seis aqui os caras estão indo para lá pronto chegou essas seis daqui rapidinho os caras aqui é meu vassado então tudo bem eu não consigo cuidar não consigo vir aqui tem que esperar esses soldados estão subindo e daí nós vamos batalhar aqui assim que esses caras chegarem pode vir para cá vamos ficar mais próximo também esses dois caras deveriam estar feito merge merge nossa estabilidade aumentou isso por causa da minha última ação qual a ação é realmente não sei mas tudo bem obrigado junto isso aí estabilidade aumentou é nós que sete carro são meus navios são ok ahm esses caras virem tomando 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 vamos fazer seis nesse lugar aqui de uma vez por todas provavelmente não sei que vai demorar um pouquinho tudo bem vai forçando a barra ali para ver como está esse cara de comida está ok parece que tem comida suficiente aqui também tem então tá de boa ahm sério que você vai batalhar aí tá travado já movimentação travou movimentação aí travou faça isso vamos atacar não peguei tá zoando filhos da mãe e e realmente vai lá e e e e e e destruído com sucesso e eles foram aniquilados aqui para falar a verdade e e e e pegar esses caras aqui de uma vez por todas beleza acho que eles não podem se movimentar por isso que eles não saíram dali a moral baixa e aqueles com a moral bem baixa a minha estratégia é melhor em cima deles e eu tenho mais esse clima então assim é muito difícil perder essa batalha aqui muito difícil mesmo que o meu general sendo ruim beleza peguei acho que eles estão correndo para cá mesmo isso aqui deveria ser em teoria um stack wipe em teoria né galera beleza stack wipezinho os caras aqui estão vindo para cá também vai ser um stack wipezinho e e já foi não ainda correram de alguma forma e ainda correram de alguma forma uau o que que tá rolando a 6 de sávio ah o que que rolou controlando a província marchou doce spoiler ganhou aquilo ali onde população foi capturada etc nessa região beleza ah seja gentil aí não destrói não vamos parar de destruir a galera ando destruindo muito a galera vamos combater isso aqui isso aqui é uma batalha ganho em teoria né sem grandes dificuldades dificuldades o que que tá rolando hum felicidade em latium latium é onde aqui tá pode ser eu posso gastar essa grana eu ganho bastante dinheiro agora então na verdade eu prefiro ganhar essa grana assim eu gastar essa grana ainda mais se for para aumentar a felicidade peraí não a província de latium vai perder 200 de vida de comida e a província de latium vai ganhar 200 de comida não faz muito sentido né mas tudo bem isso aqui aumenta a minha popularidade não tem felicidade nenhuma aqui simplesmente uma troca por dinheiro o que que tá rolando resource needed oh crap esqueci do marshal ok vamos colocar alguém tem alguma família que deveria entrar e não entrou tem uns scholars aqui polimato interessante será que isso aqui dá alguma coisa? algum bônus? será galera? será? interessante né 8 é o máximo esse cara é uau esse cara aqui tem 10 ele é obsessivo tá bom vai o obsessivo pra lá vai o luxus luxus continue aí meu querido a gente tem que continuar pesquisando por favor tá pesquisando? tá né então pesquisa mais aí que tá pouco ahm planning mode não precisa disso aqui olha isso não isso aqui tá correto planning mode tá correto tá correto beleza ahm fiz essa siege estou recuperando meu exército que eu vim pra cá ah isso aqui também já foi né isso aqui também já foi faz lá você vem pra cá e por enquanto é isso batalhazinha ali aqui vai rolar teoria cadê a batalha? beleza aconteceu oh crap não quero ver a batalha o que que tá rolando aqui galera? estou com 13% a mais por causa da minha da minha estratégia ele continua na estratégia dele que é ruim contra mim em teoria e já foi né ahm você vem pra cá esses caras vão tomar stack wipe lá em teoria né pra rolar mesmo ou não sei aparentemente aquele stack wipe lá rolou e esse aqui também rolou? não eles também vão vir tomar stack wipe aqui o que que tá rolando? o cara morreu? oh não pera você não era o meu pesquisador? cara eu preciso aumentar a minha quantidade leve cadê tecnologia é o cara de novo fala sério né acabei de colocar o cara você tem base 10 menos 1 porque você tem artrite você é bravo então você tem mais 1 pera aquele cara que é polimaf cara você é 8 eu vou colocar você porque você é polimaf não sei se isso dá alguma coisa aparentemente não tá bom então mandei mal ahm beleza galera agora olha só agora dá pra gente fazer a paz né e dá pra exigir esses cantos aqui tá bom? então vamos lá ahm eu quero tudo tudo que eu puder exigir eu quero basicamente tudo que eu puder exigir só isso só isso ok acho que isso faz sentido expansão agressiva gigantesca né eu acho que 21 eu não sei qual que é o limiar galera eu sinceramente não sei tá eu só sei que expansão agressiva no geral é bem ruim tá é tipo muito ruim muito ruim tá bom? ahm mas eu vou pegar eu vou aceitar todas as famílias em ordem de diminuindo essa expansão agressiva e eu acho que vai ser uma bela crescida em Roma aqui tá em teoria nós estamos ganhando muita população aqui muita população infelizmente agora não aparece né quanto de população você tá assimilando qual que é o lugar que tem mais população e tudo mais agora você só tem em teoria o war score aqui tudo bem vamos aceitar eu não sei se é exatamente uma boa ideia volto a dizer não sei se é uma boa ideia tá eu simplesmente tô indo simplesmente tô indo ahm beleza eu posso colocar esses leves pra casa nós podemos colocar eles pra baixo vamos demitir eles aqui cadê leves mas vamos acho que é um rest tá de boa por enquanto vamos dar desbend desbend ao leves pronto ok deixa eles pra casa hein tranquilo ahm que isso uma missão pode ser completada qual essa aqui oh crap vamos ler isso aqui galera ok galera esse evento aqui é basicamente assim finalmente nós derrubamos os etruscanos e agora nós estamos garantindo que a etrusca seja roma certo ahm e aí pode aparecer pra assegurar a assimilação desse povo ao meu povo de roma eu posso colocar alguns romanos lá tá basicamente meio que distribuir romanos no em todo esse território pra gente ter roma ahm em toda essa região enfim facilitar a anexação certo isso aqui é um evento tá galera isso não acontece sempre é porque é roma ahm e aqui eu posso fazer com que quatro romanos frímen né quatro romanos livres aparecem na cidade de tústia ou apareçam ou quatro apareçam na cidade dos doce cápolis ou quatro apareçam na cidade de vetulônia ou quatro apareçam na cidade de Populonium basicamente galera esses lugares estão nessa região aqui ó uma é essa aqui enfim mais ou menos aqui é isso é isso não Kossai e Kossai vira a capital desse lugar tá isso exatamente aqui eu vou colocar isso num lugar que tem porto e esse lugar aqui é um ótimo lugar que tem porto tem 19 pessoas aqui e eu acho que é um dos lugares que tem mais né é acho que ali é um dos melhores lugares pra se virar bom tem esse lugar aqui em Caeri também mas Kossai vai virar o negócio tá cadê Kossai Lúcio não e Kossai vai virar a capital da tústia pronto perfeito então esse lugar aqui virou capital ele ganhou mais um monte de homens livres lá e agora nós podemos tentar assimilar essas culturas aí tudo bem galera então vamos deixar as coisas acontecendo aqui é sempre importante tá nesse momento aqui a política do governador tá de assimilação de cultura mas eu acho que nós não precisamos assimilar essa cultura precisamos? parece que eu não me lembro parece que eu não me lembro depois a gente olha o pessoal aqui não está exatamente é não definitivamente nós temos que assimilar assim tá o que que eu quero fazer aqui? vamos construir alguma coisa tax office não training camp não marketplace não library é interessante granary eu acho que não é necessário certo? na verdade talvez seja talvez seja aqueduto não preciso eu quero um granary aqui cadê? granary cadê? aqui pronto construiu uma granary aí nesse lugar aqui o que que nós vamos construir? como é que tá de comida? ah eu tô olhando lealdade eu não olhei comida a comida não tá das melhores mas tudo bem training camp tax office granary aqueduto porto ahn porto não precisa fortaleza também não uma meal não seria ruim deixa eu decidir aqui rapidinho galera um segundo ok galera a primeira coisa que eu quero construir é aqui em nepet nós vamos construir aqui uma provincial legation porque isso aqui aumenta a assimilação desse lugar bom então isso aqui é uma das coisas que eu quero fazer e eu só vou construir mais alguma coisa tá? vou construir mais alguma coisa vamos nesse lugar aqui se não me engano qual é isso de ali é a capital né ali é a capital talvez aqui essa região 20 acho que é de maior população dentro dessa província beleza então vai ser aqui mesmo e aqui eu vou colocar um training camp tá? só pra gente levantar mais exércitos no geral além disso aqui embaixo tá? na cidade de Roma nós poderíamos colocar um training camp também não é exatamente a melhor coisa do universo mas aumenta o manpower aumenta a quantidade de população que a gente vai ter a quantidade de soldados que a gente vai ter e tudo mais então qual a outra missão que eu posso completar? essa aqui? não essa aqui? nós vamos declarar guerra em todos os nossos subjetos por enquanto não né? destruir os aliados italianos melhor não melhor não deixa isso aí quieto depois a gente faz isso eu ainda tenho que liberar meu cara lá beleza eventualmente a gente vai fazer isso a eleição vai vir daqui a pouco e tá faltando governador aqui nessa região certo? então essa região aqui vamos colocar um bom governador alguém que seja bem leal e que tenha statement esse cara é temoso que não é nesse mas esse cara é o marshal desses caras é bem fraco uau esse cara aqui tem marshal 7 finesse 8 esse cara aqui me parece um pouco melhor hello there manious curious whatever é nóis então você domina essa região aí tá bom? então aqui e aqui tá tranquilo aqui sou eu também aqui também poderia ter me entregado esses territórios? poderia poderia deveria? talvez talvez deixa os caras lá deixa eu continuar aqui isso aqui tá com governor policy mas eu acho nós temos que ir com assimilação de cultura certo? não necessariamente não necessariamente não necessariamente são considerados aqui são considerados são considerados assimilados aparentemente bom vou encerrar galera vou encerrar e no próximo episódio eu vou decidir qual rumo nós vamos tomar aqui tá? eu tenho que dar uma uma tranquilizada aqui porque minha expansão gracilha tá bem alta não a gente não quer isso né? aquele abraço do ar e até mais tchau tchau